Pamela, me diga como é que está sendo a sua experiência na Filadélfia? Nossa! Como é que está sendo o skate A, meu? Esse gelo horrível, tá tudo bom, tá tudo bom? Vamos ver... Opa! Minha segunda! Please, dá um palo aqui, dá um palo aqui Calma aí, tá calma nessa hora, pra virar tem que ter muita coordenação Coisa que eu não tenho